Salve galera, Original Sneakers na área novamente. Para quem não me conhece, eu sou o Thales e seja muito bem-vindo ao canal. Alguns tênis da loja com 30% de desconto. Outlet Puma sempre tem modelos muito legais com um bom preço. Esse modelo eu achei bem legal. Essa CW está show, tem 30% nesse modelo. R$249,90 e mais 30% de desconto. Esse também, R$249,90 com mais 30% de desconto. E essa CW aí está bem legal. R$249,90 com 30% de desconto. O desconto é em cima do R$249,00, viu? É o valor mais baixo da etiqueta. E ainda tem um acréscimo de 30% de desconto. Esse daí, R$299,90. Também 30% de desconto. Esse tênis eu acho sensacional. Me arrependi de não ter levado a minha numeração. Um dia eu fui e encontrei. Muito bonito. R$399,90 com 40% de desconto. Então, os tênis do Paredão da Puma tem 40% de desconto. O primeiro que eu mostrei do Paredão ali é R$399,90 com 40%. Esse daí, R$199,90 e ainda tem 40% de desconto nesse Smash branco com preto. É incrível. E um ótimo preço, né? Esse modelo também eu achei legal. R$299,90 e mais 40% de desconto. Bonito esse tênis. R$329,90 e 40% de desconto. Muitos tênis legais. Chuteira. Eu fiz um vídeo aí com chuteiras da Puma com um ótimo preço. R$129,90 mais 30% de desconto. R$69,90 mais 40% de desconto. R$69,90 mais 40% de desconto. Legal que a galera curtiu bastante aquele vídeo. Então, eu voltei para buscar algumas chuteiras aí. Para um cliente lá do Maranhão. Sensacional. Então, agora essas chuteiras mais baratas só tem numeração pequena. R$36,00, R$35,00. Uma galera já levou. Luva. R$59,90 e mais 40% de desconto. Essa camiseta é... Linda. R$149,90 e mais 40% de desconto. Show de bola. Sempre curto ir na Puma porque... Sempre tem algo legal. Aquela camisa Apollo de R$59,00. Comprei uma para mim. Achei bem legal. Do outro vídeo. Cheguei agora na Puma e já tinha acabado. Mas sempre chega... Bons produtos aí com um bom preço. Outlet Puma. Dentro do Outlet Premium Grande São Paulo. Entre Itacoacoacetuba e Mogi das Cruzes. R$199,90. E com aquele descontinho para ficar melhor ainda. Mais luvas. R$249,90. Sensacional. Tem muita coisa legal. R$199,90. E mais um desconto legal aí para melhorar as peças. 40% de desconto. Então o vestido. Vamos mais aí, ó. Quem curte tie-dye. Essa daí está bem legal. Para o frio. Vamos ver o valor. Essa daí deve ser salgada, né? Bem legal essa blusa aí. R$399,90. E 30% de desconto. A maioria das coisas aí 40%. Mas tem algumas com 30%. R$249,90. E 40% de desconto. R$89,90. Com 40% de desconto. Uma pochete aí com... Dois compartimentos aí. Um maior e um pequeno. Bem na lateral. Camiseta Puma. Quem curte Mercedes. R$179,90. R$179,90. Muito legal essa. Com 40% de desconto. Eu estou curtindo bastante as visitas que eu tenho feito aí na Outlet Puma. Muita coisa legal. Deixa aí nos comentários aí se você curte Outlet Puma. O que você mais gosta aí? Vestuário, tênis. Quem joga bola aí? Chuteira. Camiseta sensacional, hein? Olha essa daí do Milan. 40% de desconto. R$229,90. Mais 40% de desconto. R$399,90. R$399,90. Sensacional. Bem legal esse tênis. Acho que é o mesmo, né? Esse tênis aí é... Por ofício, hein? Deve ser muito usado aí pra... Pra corrida. Que esse tênis é muito leve. Muito leve mesmo. Agora sim, ó. Com o preço direitinho. R$349,90. Um bom preço. Porque eu já vi esse tênis bem mais caro. R$349,90. E ainda tem 40% de desconto. O preço vai cair lá pra baixo. Eu já vi esse tênis a mais de R$500,00, hein? Esse daí R$449,90. E é isso aí, galera. Muitos produtos aí... Legais. Outlet Puma. 40% de desconto. R$299,90. Vai sair por... R$209,90. Não, R$209,90. R$209,90 se fosse 30%. Esse aí é ainda mais barato. R$40,90 de desconto. Esse daí tá legal. Achei legal esse daí. R$40,90. R$40,90 de desconto. 30% normalmente é na Adidas. Paredão de desconto da Adidas. Puma já chega com os R$40,90. R$299,90. Com 40% de desconto, hein? Essa ideia é uma chuteira mais... Elaborada, deve ter mais tecnologia, durabilidade. É isso aí, galera. Então, Outlet Puma. Agora, deixa aí nos comentários aí. Eu quero saber que tênis Puma você tem. Tem algum? Se não tem, qual gostaria de ter? Eu tenho alguns. Gosto bastante. Acho que eu devo ter aí uns... Oito pares. Olha o precinho da chuteira King. E um que eu gostaria muito de ter é o Jemmy. Aquele que tem aquelas bolinhas na entressola. Acho bem legal esse tênis. Olha essa chuteira, show. Mas e você? Qual tênis da Puma você tem? O clássico Puma Suede eu tenho. O Smash eu também tenho. RSX também tenho. E eu gosto bastante da Puma. A Puma é sensacional. Show de bola. E melhor ainda. Com um bom preço. Um ótimo desconto. Eu também tenho o Puma Cell Venom. Que é a collab com a Ferrari. E eu curto demais. Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham curtido. Deixa o like. Se inscreva no canal. Eu gravei dois vídeos para não ficar muito longo. Muito cansativo. Então assista também o próximo vídeo. E é nóis. E aí, por favor... E aí, por favor... Obrigado.